Oi e aí pessoal cara meu wi-fi uma porra foi depois de perceber mas era isso aí espero que vocês tenham gostado do react eu tô encerrando já o vídeo aqui aí vai tá vendo aqui Jotaro Bizarre Adventure Games Evolution evolução dos jogos de Jotaro Bizarre Adventure para quem não conhece inglês é bom mano então só vamos lá só vamos eu nem sabia que tem um jogo disso aqui eu lembro que eu acho que eu sabia que tem um do Playstation 4 era do achar o 3 ouvido Playstation 3 uma vez eu baixei a demo do Playstation da minha avó porque eu tô vendo que eu falo que eu falo que minha avó tem um Playstation 3 tá ligado ela vai falar caralhãozinho mas é porque ela não joga é por neto ela deixa na casa dela lá para quando o neto vai jogar aí eu desbaixei a demo do jogo e joguei tá ligado eu nem sabia o que era jogo eu só baixei só para ver tava lá demo grátis falei é isso então a gente vai tá vendo aqui Games Evolution pode ser que eu jogo pode ser que eu jogo mano deve ser deve ter muguinho tá ligado porra eu vou dar uma procurada depois só vamos E aí a mano dá para ter um orgasmo só escutando esse E aí a mano muito boa mano pelo amor de Deus cara aí nós tá gerada por e aí eu já não sei o que eu não vou que eu não vou que eu não entendo e de cá é o que mano jogo de cá é bom dá para entender tudo mano não pera lá ó é o Jotaro versus o Dilma essa aqui é a stand do Jotaro essa não tem nada a ver com a stand do Jotaro pelo amor de Deus isso aqui é o Star Platinum mano eu tô nisso aí você sabe que a Star Platinum é o The World só que não parece nenhum dos dois tá ligado porra essa aqui é da hora mano a que plataforma é essa Boa essa aqui é da hora em porra as animações feitas bem bonitinho mano porra e aí caralho é bom que é só os termos também lá no fundo é um cabo segurando a metralhadora e o stand o stand do do Jotaro é o que é um fuma até que meu amigo vai eu vou que para caralho é o mesmo jogo eu acho o jogo Bizarre Adventure aí esse aqui tem para PC um PC um qualquer coisa nós faz mais uma live jogando está aqui o que ele tá ligado contra um mosquito caralho você porta porra E aí 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 é do geomano o cara é de uma cabeçada no bruno o cara é coitado do bruno cuidado do bruno mano ele quer espancar as pessoas da rua mano o bruno que é o bruno nem clica mano esse aqui parece ser bom pra caralho esse aqui parece ser bom hein ele contra o deal é o jonathan contra o deal mano cara é muito bom mano porra que eu vou estar jogando isso aqui mano sem onde sem onde porra maluco é bom tá esse daqui é uma versão hd daquele que a gente já tinha visto no ps1 é muito da hora estende desse outro maluco mas é bonito tipo visual muito da hora muito da hora achei foda ae 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 o ae 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 o o que é o que mano o 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 que é isso? É. É o que? Mano. Caralho, deu um som agora. mano que viagem PS3 PS4 aí ó boa gente parece ser bom hein mano caralho parece ser foda muito bom mano eu nem falei né se você quiser participar do nosso grupo de Jojo tem um link aí na descrição tá ligado eu criei um e a gente tá lá a gente só fala de joio só tem doente mental esperado de Jojo pose ou de Jojo da fandom de Jojo mano Jojo Jojo tarde cara aí quase não sai muda a androide o que você vai Oxi beleza o jogo acaba começa com a luta acabando caralho a a vb como é que tem o nome de turno o cara esse é meio parada em esse é meio parada em que era de um termo o cara é uma pelado do nada mano é o santo viento santana jojo peter pop pelo amor de deus agora já disse quem joga que quem assiste jojo é gay e o cara faz um jogo desse eu joguei bomba e o jogo é da hora é pouco é um que ele cresce só que ruim é um cano de creche só que ruim eu tô falando pra vocês hoje eu não entendi foi nada porra e hoje o último sobrevivente está aqui foi bem gravado em botar um celular na frente do monitor esse é da hora mano esse parece ser da hora pra porra olha lá mundo aberto brabo e é o coit é e cara agora para acertar para acertar é uma porra viu o comando de acertar um lixo um trava não mano acabou já mano que cara passou nove minutos nem percebi mano nem percebi que passou isso tudo de tempo ou muito bom achei muito da hora de jogos tá ligado eu achei que só tinha um ou outro que ia ser legalzinho mas temos aqui que parece ser muito bom mano eu vou ver eu vou ver se eu consigo jogar tá eu vou ver alguns aí vai que eu faço uma live aqui no YouTube mesmo jogando tá ligado ia ser interessante mas eu vou ver vou pensar no caso mas era isso aí tá aliás espero que vocês tenham gostado primeiro link da nem sei se é o primeiro mais tá ligado mas tem prova vai tá aparecendo aqui tá ligado a playlist onde eu tô reagindo a jogo é só clicar em cima e lá assistir beleza vai ser redirecionado para partir um completo mas já tem a parte 2 então vai lá bom é espero que vocês tenham gostado react se inscrevam no canal ativem as notificações e deixem o like faça parte do nosso grupo o link tá aí na descrição valeu falou fui valeu valeu e O que é isso?